Fala pessoal aqui do canal Apple Boy, esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior onde eu ensinei a como emparelhar dois Apple Watch, usar dois Apple Watch em apenas um único iPhone. Então aqui eu vou ensinar a vocês a como emparelhar um Apple Watch que não é seu no seu iPhone para um membro familiar, para alguém aí que você precisa estar monitorando como as suas crianças, seus avós, seus pais né. É super importante, super legal ter essa opção, porque por exemplo para idosos o Apple Watch tem muitos recursos de saúde né, então é bem legal você ficar monitorando por vários fatores. E você também pode entrar em contato com essas pessoas mesmo elas não tendo iPhone. Então vou continuar o vídeo nesta parte supondo que você assistiu o meu vídeo anterior, caso não o link estará aqui embaixo na descrição ou nos cards ali em cima. A Apple lançou esse recurso com o WatchOS 7, só é possível com essa versão do sistema. Vamos iniciar então esta opção. Aqui pessoal ó, tem uma tela instrutiva né, falando como é que funciona, que é para o pessoal que não tem iPhone. Por exemplo, a sua mãe, seu pai, seu avô, seu filho, eles não tem iPhone, mas o Apple Watch tem tantos recursos legais e você quer que eles usem um. Para os idosos é maravilhoso para monitorar a saúde, dependendo do modelo né, o Series 4 em diante faz até eletrocardiograma aqui. O Series 6 tem o medidor de oxigênio no sangue, também é interessante. Também tem aquele alerta de queda, então se o idoso cai automaticamente o Apple Watch detecta e ele liga para a emergência sozinho. Além disso também dá para fazer ligações, receber mensagens, tudo sem iPhone por perto. Tem muita coisa na verdade, ainda vou fazer um vídeo completinho mostrando o que você pode fazer sem internet e sem iPhone por perto no Apple Watch. Vocês querem um vídeo assim? Então deixe aqui no comentário. Os Apple Watch aqui sem iPhone você ainda consegue conectar no Wi-Fi, mas tem os modelos aqui como esse que é o celular né. Você pode notar aqui que tem esse aro que diferencia os modelos que não tem conectividade. Celular, que é o que tem a própria rede de dados 4G e não precisa do iPhone. Então você pode dar um desses modelos com 4G para o pessoal aí que não tem iPhone né. Então você vai conseguir rastrear a pessoa para onde ela estiver, através do seu iPhone. Enfim, vamos continuar aqui. Aqui tem mais uma pequena instrução mostrando como é que funciona né. Que parece que a pessoa tem que ter o seu próprio Apple ID, sua conta ela tem que criar, apesar de estar configurando no seu. E como vocês podem ver a informação aqui, a pessoa deve ter um SEBS 4 GPS mais celular ou posterior. Então como eu vou fazer o empregamento dessa versão que é celular, eu não tenho certeza. Se eu fosse fazer com esse outro Apple Watch que não é celular, funciona né. Vou colocar aqui na descrição do vídeo se eu descobrir alguma coisa. Toca em continuar. Tá vendo aqui que ele já reconheceu o Apple Watch que estava para fazer o empregamento né, na tela inicial. Então você vai pegar o Apple Watch da pessoa, da mesma forma que você faz o empregamento normal né. Você vai configurando para a pessoa né. Olha só, no meu caso, como eu estou fazendo o compartilhamento familiar de alguns recursos como o Apple One, apareceu as pessoas aqui. Mas para você eu acho que a única opção será essa daqui mesmo, adicionar novo membro da família. Então aqui embaixo temos a opção para criar um novo ID Apple né, se a pessoa não tiver, ou usar um já existente. Eu vou usar a minha mesmo, que eu tenho outra, para vocês verem. Certo, preenchido com a sua conta e senha, toca em seguinte. A pessoa entrou no compartilhamento familiar então, tá recebendo e-mail sobre isso. Eu acho bem importante essa opção, porque aqui a pessoa que estiver usando o Apple Watch vai conseguir ver a sua localização, assim como você que está emparelhando para ela, vai conseguir rastrear também, através do iPhone. Compartilhar aqui. Essa janela é caso o Apple Watch seja uma versão celular, eu não tenho nenhum plano configurado, então aperto continuar. Sim, compartilhar Wi-Fi, então ele já vai estar conectado com a rede que esse iPhone está conectado. Aqui com certeza é super importante, para o serviço de localização do Apple Watch funcionar e você também poder rastreá-lo. Essa opção aqui é para poder sincronizar as mensagens que a pessoa vai receber no Apple Watch dela com o iCloud, já que não tem iPhone. Aqui é muito interessante que é para você que está emparelhando o Apple Watch da pessoa, solicitar informações de saúde que o Apple Watch dela está coletando, já que ela não tem como ver, não tem iPhone né, um aplicativo de saúde onde faz o gerenciamento de tudo sobre saúde. Então, vou tocar aqui, solicitar dados. Olha lá, aqui no Apple Watch da pessoa, então, vai pedir para compartilhar. Aqui pessoal, super importante isso, que seria os contatos de emergência né, como eu disse, se você está programando aqui para algum idoso ou para alguma criança, você pode colocar então, seu contato de emergência, ou você pode adicionar mais contatos de emergência aqui. No meu caso, ele reconheceu do meu aparelho aqui. Ao acionar o SOS que tem aqui no Apple Watch, eu mostrei para vocês como é que funciona, como configurar a ficha médica né, se você não viu, você pode estar assistindo esse vídeo, tocando no link aqui embaixo na descrição ou nos cards aqui em cima. Toca em continuar, ficha médica aqui ó, acabei de falar para vocês né, então, como a pessoa não tem iPhone, você mesmo vai configurar para ela. Super importante isso, claro que aqui no Brasil eu acho que não tem, se daqui com certeza temos que compartilhar informações de ficha médica, para que a emergência que vai te socorrer, tenha acesso né, e saiba caso você esteja inconsciente. Definir atividade. Você então, junto com a pessoa aí do seu lado, enquanto estiver configurando, vai definir também algumas opções aqui, para o Apple Watch calcular e fazer medições de exercícios corretamente. Ativar registro de rotas, isso daqui é bem legal, mas ele vai usar a galeria do seu iPhone, então vou falar aqui para configurar depois. Mais uma opção bem interessante aqui, que é o dono do Apple Watch, mesmo sem iPhone, adicionar contatos na agenda do Apple Watch. Legal. Prontinho, e olha só, você consegue diferenciar então, relógios da família com meus relógios. Muito legal, e tocando aqui na letra I, você consegue desemparelhar o Apple Watch da pessoa aqui, remover ela. Também dá para você buscar o Apple Watch direto por aqui ó, além do aplicativo buscar. Vamos dar uma olhada aqui então, o que a pessoa consegue fazer? Aqui o código que ela mesma criou, quando eu estava configurando ali. Ó, tem um x aqui em cima, que não sei para que que é. Quer dizer que não está conectado em nada. Aqui tem o modo escolar, também você pode configurar isso daqui, remover né, a pessoa tem controle nisso também. Então, caninha de editar, essas opções. Vamos aqui, conectar na internet. Então, se você estiver em algum lugar, você vai na opção de Wi-Fi, e temos aqui. Deixa eu marcar um aqui. Você mesmo vai poder digitar a senha aqui ó, e pronto. Olha só, já conectei em uma rede aqui, você pode ver que o X sumiu e está o sinal do Wi-Fi. O que você pode fazer aqui? Se no compartilhamento familiar, a pessoa estiver pagando um Apple Music, você também pode ter acesso às músicas aqui. No resto, você pode fazer tudo, inclusive rastrear a pessoa aqui, pelo aplicativo buscar, permitir. Aqui então, na hora de compartilhar, o dono do iPod também tem que permitir para a pessoa do iPhone te rastrear. E eu consigo ver a pessoa, telefone. Aqui você pode então, digitar algum número aí né, ou, aqui em contatos, você pode adicionar um novo contato. Preencher aqui certinho, olha só que legal. Dá até para preencher e-mail, bem interessante, super completo. Enfim, tem tudo aqui, tem e-mail, tem calculadora, você pode fazer muita coisa. Para instalar o aplicativo também ó, dá para fazer direto aqui pelo Apple Watch. Enfim, novamente eu tenho que fazer ainda um vídeo completinho, mostrando para vocês tudo que é possível fazer num Apple Watch. Sem iPhone por perto, ou sem internet. Aqui no iPhone, em Relógios da Família, você pode selecionar. Então você toca em OK. E aqui pessoal, ó, aqui é o Apple Watch da pessoa. Ela vai poder também gerenciar aqui, na verdade você está controlando né, então você que vai estar monitorando aqui. Para poder fazer algumas configurações, caso você queira, no Apple Watch dela. No caso aqui, o objetivo do vídeo foi ensinar como emparelhar um Apple Watch para um membro familiar.